Fala galera, beleza? Se você está pensando em vir para Floripa, seja para passear ou para morar, um dos problemas que você pode encontrar aqui é que os imóveis, eles não têm máquina de lavar. Seja porque ele não é mobiliado, ou mesmo os que são mobiliados, às vezes não têm a máquina. Mas aqui em Floripa você encontra um tipo de serviço que é uma lavanderia self-service. E eu recebi um convite da Laundromatch, que fica aqui no bairro da Trindade, pertinho da UFSC, onde eu estou aqui gravando para vocês, para mostrar como que funciona esse serviço. Então a gente vai lá, vou pegar umas roupas sujas que eu tenho em casa e vou mostrar para vocês como é fácil, prático e também você põe lá e é tudo autosserviço, você faz sozinho, não precisa de ninguém e resolve o seu problema, que é o custo, imagina, de ter que comprar uma máquina de lavar logo que chega aqui. Ou você pode vir para passear, para curtir a praia, fica num hotel, num hostel, que não tem como você lavar a roupa. Então esse serviço vai te ajudar e eu vou te mostrar ele. Então bora lá comigo? A Laundromatch, ela fica na rua Lauro Linhares, é a principal rua do bairro da Trindade, número 1791, fica bem próximo dos pontos comerciais e agora nós vamos ali lavar a roupinha para mostrar para vocês como é que faz. Aqui o ambiente é bem legal e espaçoso, tem algumas poltronas onde você pode ficar bem confortável, além do clima ser com ar-condicionado, então está um calor lá fora, mas aqui está bem agradável e gostoso. E aqui são quatro máquinas de lavar e quatro máquinas de secar, então você pode lavar suas roupas e depois também secar. Você não precisa usar só uma máquina, você pode usar mais de uma se você trouxer uma quantidade de roupa maior. A quantidade da roupa você tem que pôr num cesto, que é o quanto cabe. Então eu vou pegar a minha roupa aqui e vou pôr para vocês verem como é que é. Bom, agora já terminou de lavar, limpinha e cheirosa. Agora nós vamos colocar para secar. Mesmo procedimento, começar, secar, S1, continuar. Já terminou de secar, vou tirar todas as roupas. E agora o segredo é você já dobrar ela quentinha, daí não precisa nem passar. E daqui toda dobrada, direto para o guarda-roupa. Limpa, cheirosa, os produtos de qualidade que eles usam aqui. E todo mundo gosta. O que eu gostei aqui é que todas as máquinas são novas e modernas, aqui não precisa usar ficha, é tudo no cartão, aceita todas as bandeiras no débito e no crédito. Além também deles contarem com um saque que se der algum problema é só ligar que eles resolvem na hora. O ambiente todo climatizado e o produto de qualidade que eles usam, o sabão Homo e o amaciante Comfort, que são os melhores do mercado. Vale a pena porque usando as quatro máquinas você demoraria em casa uma lavagem de cada vez. Aqui você consegue lavar tudo de uma vez e no máximo meia hora de lavagem já está tudo pronto. E para quem quiser saber mais, é só seguir a Laundromatch nas redes sociais e também no site deles. Beleza? Até mais, fique com Deus e grande abraço! Tchau! Tchau!